e às vezes você não consegue alguma coisa que você falou que já fez de tudo e eu não quando eu converso com a pessoa não entra nesse detalhe de tudo né na foto ela é muito importante porque você quebra o cara te conhece ele vê quem é você né às vezes você quer vir para São Paulo falar com o gerente ou lá com a Darlan na chique chique você já mostrou sua foto ela sabe que é você quando chega na mesa ela te cumprimenta ela fala o seu Anderson tudo bom meu amigo show de bola às vezes você mandou uma pergunta para o gerente não tinha foto ele te esquivou deixou você de lado porque não tem foto em um perfil vou perder tempo com esse cara uma pessoa que não tem coragem de se espelhar ao mercado igual vocês estão colocando a foto de vocês aí se oculta é igual aqui no grupo do black card luxo tem vários que entram não colocam foto né cara não tem moral porque quando você quer alguma coisa e você não deixa quem mostrar quem é você qual é o medo de mostrar sua foto né então quando você não tem moral você não pode opinar isso faz parte de uma moral da ética de um caráter de uma pessoa né eu não estou aqui pregando fake news eu estou aqui trabalhando e e aí você vê essas vespas que estão soltas na internet aí ocultas né querem falar né então a gente vê essas pessoas vespas soltas aí é da dó né da dó porque você vê a pessoa não tem coragem por uma foto depois essas vespas vai saber onde que mora um trem desse né e é esse tipo de gente que literalmente não consegue nada na vida que é tudo para ela é difícil tudo para ela tá errado né pessoas negativas que não consegue nada na vida financeira né e aí você vê esses fariseu aí e pra mim são vespas estão só para ter uma ideia eu a gente posta no blog de graça as matérias esses fariseus vão lá pega o nosso blog faz um vídeo fala bomba não sei o que pode ver aí do banco brasil eu postei em primeira mão pra vocês que o banco brasil smiles do santander lançou um dragon pass quando foi três dias depois as vespas da internet começar a postar podem ver é isso que acontece né mas é esse não precisou de bloquear né esse foi bem tranquilo mas esse daí eu vi quem é né só não tinha foto dessa vez para ir mais tá bom e eu fico vendo assim cara como que é legal porque quando eu pego vocês como exemplo né de você pega os depoimentos de membros que poxa nunca foi só era poupança 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 de poupança foi para um cdb para uma lc1 lc1 clica de vento fundos imobiliários é tesouro de réptil e vem crescendo mudar a vida financeira outros vão lá olha esses vagabundos vendendo curso de escola aí para enganar as pessoas e a gente vai aqui detona eles papai impedir isso daí é legal quando você vê um depoimento de uma pessoa igual essa que eu coloco na live e demonstra pra gente quem somos nós né é o caráter de uma pessoa a gente vai nasce nos aeroportos todo mundo tem uma uma foto abraçar a gente tirar uma foto conhecer o edinho tal isso é legal dia 6 agora a gente vai estar lá em guarulhos né tirando fotos e tomando café junto lá na sala de guarulhos isso é legal né de ver o quanto a gente aprende junto com o outro né mas existe internet é isso que estão vendo felizmente que a gente tem né só às vezes os gafanhoto aí tá assim né das tranqueiras mas vamos lá e eu tenho para uma pausada porque eu vi né eu vi a vez para falar uma coisa aí é tentando tumultuar né eu ia bloquear ele mas eu deixei que é falar deixa ele para lá é um coitado da vida né isso me lembra aquele cara que me chamou no e-mail e falou que eu tinha um hb20 me comparou eu com hb20 que eu tinha né que fosse que está querendo fazer aí com hb20 tal como se o carro para mim fosse alguma coisa né eu tinha dois carros hoje eu tinha até então estava com o jipe é da o compas e um creta inline os dois carros não estaria 400 mil reais então como se isso para mim fosse alguma coisa que eu não ligo para carro não ligue para nada que é bem espalpáveis né então é muito a minha cabeça é muito mais longe que isso daí vai muito mais além do que um bem material né e vocês sabem que eu falo direto para vocês tanto que eu vim de minha casa que eu construí de ponta a ponta fiz que eu fiz na casa que vale mais de um milhão e oitocentos né você pegar alguns famosos aí que que faz propaganda que anuncia fala assim a mídia nossa é milionária cantora do rio de janeiro compra uma mansão de um milhão de reais a minha um milhão e oitocentos né então como se isso aí fosse alguma coisa para mim não é nada então eu lembro desse cara que ele falou isso né é o quanto isso aí para ele é importante um carro para mim não é bem os materiais não é o francisco beleza meu irmão luís zegarra bem-vindo meu irmão iniciante valeu parceiro o que o que que aconteceu eo o que que foi o emerson e o que que aconteceu estava precisamente disso é mesmo que que com que o emerson falou deixa eu ver depois de uma comida de rabo dessa vou até colocar a forma e o emerson não é isso não é assim ó quando a pessoa é por exemplo tá só para você Alguns membros entram no canal, e membros, tá? Não falando inscrito, e membros. E quer falar com o gerente de banco. Eu já falei isso na live aqui, tá? Cara, como que você quer falar com o gerente de banco se o seu perfil de foto não tem sua foto? Se você pegar meu WhatsApp, por exemplo, quando eu vou falar com o gerente, aparece a minha foto. Por quê? Porque eu tô me identificando pra ele que eu sou o Leandro. Agora, muitas pessoas, por exemplo, vou mostrar aqui o exemplo do Bruno pra vocês verem. O Bruno. O Bruno, ele tem essa foto no perfil dele. O Bruno, quando ele falou com a Chique Chique da Bahia, essa foto que o Bruno mostrou que é. Ó, eu sou o Bruno. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes, a gente quer ter alguma coisa, mas nós não damos a oportunidade pra gente conseguir alguma coisa. Quando alguém vem falar comigo com o sem foto, gente, eu fico com um pé lá e um pé cá. Porque é normal de quem trabalha com fraude impedir que isso aconteça. Então, quando alguém vem falar com o gerente de banco, o próprio gerente fala comigo, Ih, perfil sem foto. Gerentes me deram toque nisso. Então, é legal que nós... Aqui no YouTube, não. Tem gente que não quer se mostrar a foto. Não tem problema. Mas no WhatsApp, é legal ter a foto pra falar com uma pessoa, pra pessoa se identificar com a pessoa. E eu não sei se vocês sabem, só pra que você saiba o que tá acontecendo com a internet. A maioria das pessoas que entram em um grupo e não colocam a foto, elas entram e saem e tentam dar um golpe em alguém que está naquele grupo. Só pra vocês terem uma ideia, aquele cara que eu mostrei pra vocês aqui, que deu um golpe no Santander com a Adriana, Adriana não, com a Amanda, 400 mil reais, o cara não tinha perfil com foto. Aí eu falei pra ela, mas como que você libera 400 mil reais pra um cara que nem foto tem? Ai, foi uma falha minha, mas eu tenho o RG dele. O RG era falso. O RG com foto falsa. Então, é nesse sentido, tá? Meu parceiro aí. Não preciso colocar foto não, porque eu não ligo pra isso no Instagram, aqui no YouTube, nem tem nada a ver com isso. Porque às vezes tem pessoas que não querem colocar foto mesmo pra não se aparecer e tal. Não tem nenhum problema. Agora, quando vai falar com o gerente, com uma área mais específica, é legal ter a foto. No perfil, é legal ter a foto. Porque você não tem medo de mostrar quem é você. Você pode ver aí, ó, o Clóvis, eu, o Fernando, o Jean, o Lúcio, o Jalen, o Bruno, toda a galera, Marcelo Cassini, Carvalho, o Ricardo, o Thiago, todo mundo tem foto. Você pode ver a ação, bam, bam, bam. Não, é aqui. Esse é o caminho. Você quer ter alguma coisa? Tem coisa que você tem que quebrar um pouco de você. Ah, eu tenho vergonha? Não. Coloca uma fotinha normal. Não tem nenhum problema. É só pra você entender que, às vezes, você não consegue alguma coisa. Você falou que já fez de tudo. E eu, quando eu converso com a pessoa, eu não entro nesse detalhe de tudo, né? Na foto, ela é muito importante porque você quebra, o cara te conhece, ele vê quem é você, né? Às vezes, você quer vir aqui pra São Paulo falar com o gerente ou lá com a Darlan na Chique Chique. Pô, você já mostrou a sua foto. Ela sabe que é você. Quando você chega na mesa, ela te cumprimenta, ela fala, ô, seu Anderson, tudo bom, meu amigo? Show de bola. Às vezes, você mandou uma pergunta pro gerente, não tinha foto, ele te esquivou. Deixou você de lado, por quê? Não tem foto em nenhum perfil, vou perder tempo com esse cara. Música Música